Olá, tudo bem? Tudo certo na Bahia? Olha, meu nome é Wanda Schaize, eu sou jornalista, amazonense, baiana de coração, já tenho título de cidadã soteropolitana com muito orgulho, com muito prazer. Nosso Papo Ciência é sobre a matemática, o ensino e a lei de número 10.639. Lei que só é trabalhada muitas vezes em eventos pontuais, como o Dia da Consciência Negra, a Revolta dos Malês, o Dor de Julho e tantas outras revoltas feitas pelos negros escravizados e livres também. Então, hoje, o nosso assunto é matemática, o ensino desta matéria, que para muita gente é tão complicada, mas não é, não. E nós temos grandes nomes africanos e afro-brasileiros que estão incluídos aí com trabalhos fantásticos, e você precisa conhecer essas pessoas. E nós recebemos hoje a professora Simone Moraes, da Universidade Federal da Bahia, e o professor de matemática do IFE baiano, José Carlos Dias. Por gentileza, professora e professor também. Eu sou Simone Moraes e sou a mulher negra, de pele clara. Eu tenho cabelos crespos, encaracolados, estou usando óculos, tenho o nariz mais achatado, a boca carnuda. Estou com uns brincos, de um lado uns brincos de estrelas laranjas, do outro brinco de estrelas e pena. Estou usando um vestido laranja, com motivos africanos, acho que dá para ver uma parte do vestido. Atrás de mim tem uma parede azul, esverdeada, que tem alguns detalhes de decoração, um quadro. Tem uma rede, tem algumas plantas. E basicamente é isso. Olá, eu sou José Carlos, homem negro, de pele clara, estou usando óculos, tenho cabelos curtos, uma meia calvície, estou usando uma camisa estampada de tema africano e atrás de mim uma parede clara. Professora, como é que a senhora trabalha a história, cultura e ciência negra na matemática? Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, dou aula para vários cursos, mas tenho tido uma dedicação especial para os cursos de licenciatura e matemática, dentro das disciplinas, da licenciatura. Nós, no nosso curso aqui na UFU, a gente não tem uma disciplina específica para tratar nem relações étnico-raciais, nem disciplinas voltadas para metodologias numa perspectiva afro-sêntrica ou com étnico-matemática ou matemática afro-centrada. Então, a gente coloca, eu especificamente coloco na minha prática algumas coisas nas disciplinas que eu leciono. Eu já fiz isso em disciplinas de seminários, em disciplinas de combinatória, então faço provocação aos alunos para eles começarem a pensar em outros meios, outros caminhos para ensinar matemática. Nessa disciplina de seminários, a gente já trabalhou com matemática, disciplina de aros trançados, geometria, sona, fazer jogos pensando em trilhas dentro do continente africano, mas, assim, notadamente, onde eu mais atuo e que eu consigo realmente fazer, eu acho que faço alguma mínima diferença, é num projeto de extensão que eu tenho que se chama Jogos Africanos e Ensino de Matemática. Então, nesse projeto, nós trabalhamos, em princípio, com os jogos africanos, mas a gente já está trabalhando com outros elementos, a cultura africana, e nós desenvolvemos roteiros de aula com atividades voltadas para o professor de matemática, da educação básica, ensino fundamental 2 e ensino médio, em que os professores, a gente cria as atividades, as atividades sempre têm uma parte histórica, a gente não quer fazer o jogo pelo jogo, nem só o jogo pela matemática, então a gente sempre tenta levar elementos históricos, geográficos, culturais dos países que a gente está tratando, levar também informações contemporâneas, para não ficar com uma história África selvagem, uma África que não condiz com o que o continente oferece em termos de riqueza, a gente tenta passar isso, então, nessas atividades que a gente faz. E essas atividades, nós criamos roteiros, que depois estão disponibilizados para qualquer professor utilizar, mas também a gente faz, aplica em escolas, então nós vamos nas escolas públicas, preferencialmente, nas escolas públicas de Salvador, e levo jogos para trabalhar, às vezes em uma atividade, às vezes em uma oficina, depende um pouco da disponibilidade que a escola tem. Então, é nesse sentido que no meu trabalho, na minha prática docente, eu incluo história, cultura e ciência africana, especificamente, ciência que vem do continente africano, basicamente é isso. Professora, uma curiosidade, jogo de búzios, é matemática? Sim, tem. Tem matemática no oráculo de fato, tem matemática sim. Professor, e o senhor? Bom, diferente da professora Simone, eu não trabalho com formação de professores, a nossa prática está muito mais voltada para os alunos do ensino técnico e tecnológico, então a gente tem um grupo de estudantes do ensino médio, então, que a gente trabalha no entorno do laboratório que denominamos como Afrolan, que é um instrumento que, na realidade, nós desenvolvemos desde 2018 e que tem possibilitado a introdução de saberes afrodiaspóricos, africanos e afrodiaspóricos, em nossa prática e na prática curricular dos estudantes. Inicialmente, eu acho importante dizer que, no momento, eu encontro-me afastado do campus porque eu estou licenciado para o doutoramento, mas no período em que estive no campus, a nossa prática girou em torno do Afrolan. O Afrolan era o nosso instrumento de conversação e de introdução de saberes afrodiaspóricos e africanos nas pautas curriculares dos estudantes e nas pautas também do NEAB. O Afrolan, de alguma forma, ele era vinculado à proposta do NEAB do campus, por intermédio do laboratório, a gente traz não somente os artefatos que nós utilizamos lá, desde jogos, procedimentos, tecnologias africanas, até o próprio fato de revisitar a história e revisitar os conceitos. E quando eu falo de conceito, eu vou citar aqui um exemplo que é muito comum e que tem se tornado uma constante nas discussões de quem é de matemática e discute uma pauta afrocentrada, que é o teorema que é vinculado a Pitágoras. Então, nós hoje não o definimos mais dessa forma, não o nominamos mais dessa forma, nós o nominamos como relação métrica do triângulo retângulo. É assim que nós tratamos ela em sala de aula. E aproveitamos o ensejo e numa relação transversional, tanto com o professor de história quanto com o professor de artes, nós revisitamos tanto a Grécia quanto o Egito para poder pensar o conceito da relação métrica do triângulo retângulo. Então, é a partir do saber africano que nós justificamos que não se justifica aquele saber ser nominado a Pitágoras, ser reservado a ele a titulação de produtor daquele saber. 300 anos antes de Pitágoras, ele já era utilizado pelos egípcios. Não seria possível pensar a construção de estruturas tão grandes como as pirâmides sem pensar a lógica do triângulo retângulo, a lógica do teorema métrico do triângulo retângulo. Então, é nesse espaço que é o Afrolan que nós também possibilitamos o revisitar alguns conceitos. Mais do que tratar de conteúdos matemáticos, nós estamos tratando de saberes e formas de se pensar e produzir conhecimento. Existe um currículo a ser seguido e não abrimos mão de tratar desse currículo, mas introduzimos em nossa prática a possibilidade de questionar o próprio currículo. A estrutura do currículo, como na realidade ele se estabeleceu para que ele se tornasse esse elemento de articulações de poderes. Que currículo é esse que está montado? A quem ele interessa? Por que os saberes africanos não estão ali? Então, a história entra em todas essas práticas, as histórias das práticas africanas, da produção de conhecimento, de saberes, entra em todas essas discussões através do Afrolan. Pitágoras se apropriou, então? É o entendimento que nós temos de que Pitágoras, como Newton se apropriou de muita coisa, a sociedade pitagórica, o Pitágoras esteve no Egito, como Tales esteve no Egito, existia no Egito a mais importante biblioteca do Império Grego, que era a Biblioteca de Alexandria, e ali ela fazia um conjunto de coletas de pergaminhos onde eles eram transcritos, onde eles eram copiados, e eram difundidos pela civilização helênica, por toda a civilização helênica. Então, nós temos a crença e um conjunto de pesquisadores que defendem isso, que existe um processo de apropriação de saberes africanos, inclusive do teorema que é atribuído a Pitágoras, o teorema da relação métrica do triângulo retângulo. Professora, a senhora sempre aplicou esses saberes africanos em suas aulas? Não, a resposta para a pergunta é não. Na verdade, eu sou professora da UFA tem oito anos, mas eu sou professora de Universidade Federal há 26 anos. Sou professora da Universidade Federal de Viciosa durante 18 anos. Então, é muito tempo, mas esse muito tempo não foi pensado nessa perspectiva. A minha formação acadêmica é de uma pessoa de matemática pura, mas pela minha condição de onde eu vim, eu sempre achei que eu tinha um compromisso com o ensino, com a extensão, então eu sempre estive envolvida em projetos de extensão, projetos de capacitação de professores, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre esses aspectos. inclusive eu não tinha conhecimento da lei, eu vim conhecer a lei aqui na Bahia, quer dizer, há oito anos que eu mais ou menos conheci a lei e comecei a entender um pouco sobre a lei e pensar será que tem algum caminho que eu possa de alguma maneira fazer alguma coisa dentro da matemática. Eu participei de uma mesa em 2017 e era uma mesa aqui no Congresso da UFBA que era intitulada Guarde Sua Vassoura que eu sou doutora porque na mesa estava eu, a professora Bárbara Karine e a professora Catemari Rosa, três professoras negras, eu da matemática, a Bárbara da química e a Catemari da física, consideradas ciências duras, mas três mulheres negras e aí nós estávamos falando sobre a nossa experiência de vida dentro da academia e como que a gente chegou, né? Porque não, felizmente tem melhorado, mas não é fácil, a gente não é, não é comum a gente encontrar professoras, doutoras negras na universidade, infelizmente. E nessa mesa alguém me perguntou o que que eu fazia, né? Na minha prática para pensar e eu falei, eu não, eu só, eu faço, a única coisa que eu faço é existir, mas aí a partir disso eu comecei a pensar em como que eu poderia fazer e eu tive contato com um projeto que tinha na Universidade Federal do ABC, que era exatamente com os jogos africanos, infelizmente esse projeto hoje não existe, porque era de um professor e alguns estudantes, e a partir daí eu comecei a conhecer os jogos e pensar e também eu pensei muito nessa coisa que eu acho que talvez é um pouco o que eu tento fazer, porque a lei existe, hoje eu conheço bem a lei a 10.639 de 2003, conheço bastante, posso dizer que sou talvez íntima da lei, mas ela é uma lei que com os vetos que teve, na época que foi aprovada, não veio junto no pacote nem a formação dos professores, de você, quer dizer, formação tem, mas não tem capacitação para esse fim, não tem recurso para isso, e também uma dificuldade que eu sinto dos professores de aplicar é a falta de material, então você às vezes pergunta ao professor, você aplica, mas aí você vê nos livros didáticos que não tem esses conteúdos, então o que a gente tenta fazer é de alguma maneira contribuir nesse sentido de dar algum material para o professor que queira aplicar alguma coisa dentro da matemática e é isso, então hoje eu não fico mais restrita, os jogos, a gente tem, como eu falei, a gente já tem feito coisas em outros, em outros assuntos, como geometria, matemática dos penteados, descansado, mas como o professor agora falou, professor, uma coisa que é importantíssima é a gente conhecer, os primeiros artefatos que aparecem, o pensamento matemático da humanidade aparece em África, se você vai ver os papiros que estão aí mil e seiscentos, dois mil anos antes da Era Comum, eles já aparecem vários conteúdos de matemática e eles todos estavam em África, claro que muitos hoje estão em museus na Europa e alguns tem nome de papiro de Moscou, papiro de Paris, papiro de Rindy, os nomes não condizem com a origem dos papiros, então todas essas informações de alguma maneira a gente tenta colocar e eu tento, seja em aula, passar essas informações para os alunos, seja em oficinas, e seja no projeto, então eu acho que foi tardia a minha inserção, mas eu tento fazer um pouco, dar um pouco de informação e contribuir para que as pessoas tenham possibilidades, eu acho que a gente está caminhando para que mais pessoas conheçam a lei e conheçam o mecanismo para poder implementá-la, que eu acho que isso é mais importante. professor José Carlos Dias, o senhor já conhecia a lei? A sua experiência tem alguma semelhança com a experiência da professora Simone? A lei eu já conhecia, a prática é que não 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 tinha se consolidado, assim, eu costumo dizer que a condição de ser de ser professor de matemática com a prática que adoto hoje é resultado da minha condição de enegrecimento. Eu me descobri negro no mundo, porque eu não era negro, eu era moreninho. Eu cresci, fui educado na condição reafirmada continuamente de que você é moreno, você não é negro. Você é moreninho, não é negro. E a minha condição de negra foi silenciada. Na minha graduação, eu não tive experiência nenhuma com essa pauta. Essa pauta, ela vem, ela se apresenta inicialmente por intermédio de um professor branco, numa especialização, mas com uma consciência crítica muito grande acerca do papel transformador da educação. E aí ele vem e me apresenta primeiramente a etnomatemática. E eu inicio, na realidade, parte das minhas investigações por meio da etnomatemática. E aí, num transcurso de vida, eu acabo indo morar em Salvador. E esse, para mim, foi o grande divisor de águas. Salvador é uma cidade mágica, que ela te joga na parede e diz, descobre quem tu é no mundo. e eu já vi a Simone falar desse encontro com Salvador em um outro momento. E eu não abro mão também de reafirmar isso. Os guetos de Salvador, a UNEB, a UFBA, eu fui para poder pleitear mestrado, mestrado e doutorado aí, não decolou aí, mas eu tive a possibilidade de encontrar a minha ancestralidade dentro de Salvador. Eu sou filho de Uruçuca, filho da escola que trabalho, voltei 20 anos depois para ser profissão nela. então, assim, a minha prática é resultado desse processo de me encontrar como negro no mundo e de encontrar as marcas do racismo que foram se consolidando e foram sendo silenciadas em mim. Não, isso é normal, isso é comum, isso é aceitável. E ao descobrir enquanto negro no mundo, as feridas ficaram expostas. As feridas tanto que o colonizador imprime no seio da sociedade como as feridas que eu, enquanto agente na educação, também imprimia. E aí foi extremamente necessário rever um conjunto de práticas, rever toda a práxis e aprender acerca desse lugar do homem negro professor de matemática no mundo. uma transformação, não é? De vida. Sim, sim, sim. Essa descoberta como negro, você descoberta enquanto negro. Acho que o senhor conhece o livro de uma baiana chamada Neuza, que não está mais entre nós, Tornar-se Negro. foi todo esse processo que aconteceu com a senhora. Eu costumo dizer que Salvador não é só o carnaval, não é só a beleza negra. Salvador é repleta de contradições. E, literalmente, quando eu chego em Salvador, eu levo a ingenuidade do menino do interior, sabe? Que não tinha compreensão do que era esse fluxo de vida. E eu agradeço profundamente, principalmente, ao movimento negro unificado da UNEB, que me apresentou muita coisa. Foi por meio dos pares, foi por meio dos negros e negras que ali estudavam, que militavam, que eu fui me percebendo negro, fui me percebendo quantas coisas estavam invisibilizadas em mim, silenciadas, e do como essas coisas me jogavam num canto, não me deixavam na realidade acreditar no que era possível fazer e do que era necessário fazer enquanto professor. Então, o tornar-se negro é mais do que ver a sua cor, é ver quem você é no mundo e o que você pode fazer pelos seus, pelos pares, pelos alunos que passam, pelas vidas que passam por intermédio de sua práxis. Professora Simone, esse depoimento do professor é muito forte. A senhora se identifica com ele? Demais. Eu acho que é difícil pessoas negras num ambiente acadêmico não terem vivido de alguma maneira algum viés dessa trajetória do... do José Carlos. Na verdade, assim, como ele falou, acho que eu tinha consciência, consciência racial, acho que a gente acaba tendo, porque as dificuldades que a gente tem para adentrar nesse mundo acadêmico, ela não tem jeito da gente não ter consciência de que há uma diferença para as pessoas dentro desse racismo estrutural que a gente vive, que nem tinha nome antigamente, esse nome racismo estrutural é um nome recente. mais essa coisa de Salvador, eu acho que é uma cidade que é uma cidade que carrega uma história nas ruas, no ar, no mar, eu acho que tem toda uma ancestralidade aqui muito forte que eu acho muito difícil uma pessoa negra vir para Salvador e não se mexer, não se identificar de alguma maneira. Eu já tinha essa consciência negra, mas eu acho que talvez a minha militância tenha se acentuado estando aqui, a gente se sentir e essa coisa, eu acho que o coletivo aqui é muito forte e é como a gente consegue fazer as coisas romper a bolha, porque ainda que nós sejamos poucos, eu sinto que é exatamente esses coletivos que a gente consegue se unir, seja dentro da instituição, você acaba se reunindo com seus colegas negros, com seus estudantes, seja em instituições como a Uni Negro, seja como for, então na verdade eu acho que Salvador dá essa chacoalhada, me deu, eu acho que eu mudei muito e eu acho que eu melhorei como pessoa estando aqui e realmente essa questão, a gente não fica mais indiferente a algumas coisas, porque na verdade a própria estrutura, ela quer que você esteja como um ponto isolado, isolado mesmo, sem você estar com os seus, se articular, discutir, construir, então eu acho que aqui a gente consegue fazer exatamente isso que não está posto para nós, que é se juntar, se articular, conversar, construir, criar, e isso eu acho que é uma coisa muito forte aqui, eu acho que exatamente pela, não tem como eles não fazerem isso, numa cidade que tem mais de 80% a população negra, impossível, eles não conseguem nos deixar isolados, mesmo na universidade que é majoritariamente branca, então acho que isso faz toda a diferença. Eu pergunto aos senhores, que dicas, que sugestões os senhores dariam para aquele professor que não tem, que existe uma lacuna nele da afro-referência e que ele não sabe por onde começar a aplicar a lei 10.639? Na verdade, essa pergunta eu sempre falo assim, eu tenho lido muito sobre a lei, tem um estudante que está fazendo uma interpretação de mestrado sobre a lei, a gente foi fazer o trabalho de entender um pouco a origem, e a gente vê nossa história, como que nos foi negada a educação, como que foi difícil para as pessoas negras terem acesso à educação e todas as dívidas que isso causou a nós, o nosso povo. Mas a lei, ela foi, na época, pelo que eu entendi, foi a Bidias do Nascimento que era senadora e que levou a proposta que era uma proposta do movimento unificado, movimento negro unificado, com várias pessoas aí por trás, aqui em Salvador, por exemplo, a Ana Célia, tem a Petrolínia, ela do Rio Grande do Sul, a Zélia Amador do Pará, tem várias mulheres também, negras que estavam por trás, Felipe Carneiro, e quando foi enviado o projeto de lei, ele tinha dentro do projeto um item que era a formação, a formação e a produção de materiais para que os professores tivessem como aplicar a lei. A formação, infelizmente, a gente ainda vê vários cursos de graduação em que o professor não tem uma formação adequada para aplicar a lei 10.639. E a gente ainda tem dificuldade com material didático para o professor poder aplicar, encontrar de fácil acesso material. Felizmente, tem tido muitos trabalhos, trabalhos de dissertações de educação matemática, etnomatemática, ensino de matemática que tratam de assuntos no contexto da lei, mas a gente não tem efetivamente um material, assim, que seja um compromisso institucional, um compromisso de governo para isso. Agora, então, eu estou falando isso porque eu vou dar a dica para o professor, mas eu acho que ainda falta essa parte de trás que a gente tem que continuar cobrando para que tenha financiamento para que se produza mais materiais, que tem gente capacitada para fazer isso, não tenho dúvida. As pessoas acabam fazendo iniciativas particulares em alguns projetos, mas a gente não tem financiamento. Bom, como dica, eu acho que hoje é assim, tem vários canais, você tem aquela revista África e Africanidades que tem um site, uma parte que é de artigos relacionados à sala de aula, então, sempre tem materiais, você tem, infelizmente, tem muitas dissertações que tem materiais, às vezes, é muito trabalhoso para um professor procurar dentro de uma dissertação uma atividade, mas é um canal, e você pode procurar outros canais, né? Felizmente, a internet é, é claro que você tem que ver a qualidade, tem que procurar, porque nem tudo que está na internet é de boa qualidade, mas ainda é um caminho. E eu acho que procurar conversar com seus colegas e tentar fazer grupo de estudos com outros colegas, tentar procurar cursos de capacitação, né? Porque, na verdade, essa capacitação continuada é muito importante para a formação do professor, então, eu acho que, basicamente, é isso, acho que a dica que eu daria é procurar essas informações, se quiser, pode consultar, o meu trabalho, ele não é um trabalho tão abrangente, mas ele tem algum conteúdo para ensino de matemática, né? Jogos africanos, é só procurar na internet, é um Jan Guazili, que vai encontrar o nosso site, mas, basicamente, eu diria isso, e eu acho que se a pessoa tiver, é a questão do tempo, eu acho que é importante, e eu sei o quanto é difícil para um professor que, às vezes, dá 40 horas de aula para ele estar criando esses materiais, então, se ele puder, pelo menos, criar isso em semanas pedagógicas, nessas formações que tem na escola, tentar levar para a direção, para a coordenação pedagógica, para criar isso de maneira coletiva, eu acho que é um ganho, porque aí não fica só com o professor, e fica para o coletivo, então, acho que, basicamente, essa seria a dica que eu daria. José Carlos. Além das dicas que a Simone coloca, eu gostaria de abrir um espaço para questionamento, assim, seria importante que, primeiramente, o professor se fizesse a pergunta de como é que ele entende um negro no mundo. É preciso se pensar que muitos de nós fomos educados para desumanizar o negro, olhar o negro como não gente, como não pessoa, como não humano, como não produtivo, como não inteligente, como não capaz. e muitos dos professores, eles adotam essa crença ainda, selecionam e elegem seus alunos pela condição de negros no mundo, e criam o apartheid, às vezes, dentro de sala de aula. Estabelecido esse processo evolutivo de se pensar quem é o negro no mundo e quem é o seu aluno negro, de onde ele vem, quais foram as oportunidades que o trouxeram até ali, quais foram as conquistas, forças, vitórias e sofrimentos que o trouxeram até ali. É importante se pensar a quem serve o currículo que está na escola. Porque esses elementos que estão lá enquanto conteúdos, eles representam uma relação de poder muito grande, eles foram escolhidos para estar ali. e escolhidos temporalmente na consolidação do capitalismo e na consolidação da colonização. Foram forças imperialistas que colocaram essa relação de conteúdos dentro da escola. E por que outros não estão ali? Por que outros saberes foram invisibilizados? Foram negados? Por que os saberes dos povos africanos e os saberes dos povos indígenas são considerados como folclore? por que os deuses dos povos africanos e dos povos indígenas são considerados como mitos, feitiços ou coisas afins? Então, fazer esses questionamentos instrumentaliza o professor no processo de busca de outros instrumentos para a produção de conhecimento. Porque esse é o grande papel da escola. Produzir conhecimento, não replicar conhecimento. O papel do professor não é de replicação de conhecimento, mas é de fomentar a produção do conhecimento. Fomentar a inventividade e a criatividade. Então, como é que os saberes, como é que o contato na realidade com outros saberes de outros povos, os povos africanos, os povos indígenas, os povos chineses, pode fomentar a criatividade, pode possibilitar aos estudantes o desenvolvimento de uma inventividade, de uma criatividade. Então, é necessário que o professor pense acerca dessas coisas. Pense que o currículo é um lugar de poder e romper e insurgir contra essa amalgama do currículo é extremamente importante para poder avançar. Feito isso, um conjunto de coisas já avançaram para que o professor possa adotar práticas inclusivas. E aí, eu não estou falando somente da população negra, mas como essa é o meu viés de pesquisa, o meu viés na minha prática acadêmica, se perguntar como é que os alunos, os estudantes de quilombos, de afoxés, de terreiros, são acolhidos na sua produção cultural. Como é que eles são acolhidos na produção de conhecimento dos seus povos? Onde é que eles se encontram nessa escola? E aí, a gente volta para a segunda questão, que é a questão do currículo. Então, quando o professor faz esses movimentos e se possibilita a se fazer essas questões, um avanço em sua práxis está se consolidando a ponto de que ele passa a tomar consciência de que é necessário formação. Eu não cheguei onde cheguei sem que eu pudesse mergulhar em um conjunto de saberes que eu literalmente desconhecia. Você passa a se deparar com questões que se contrapõem a todos os processos epistemológicos que compõem a sua formação. e aí você precisa rever as questões epistemológicas, as questões cosmogônicas, as questões ontológicas que consolidaram quem você é enquanto profissional. Então, é um processo árduo, longo? É. O desejar trabalhar com práticas antirracistas, ele não se dá simplesmente pelo desejo. O desejar, na realidade, é o primeiro degrau para você começar a aprender de que você foi educado para ser racista. E aí, quando isso passa a se consolidar nessa consciência de que todos nós colaboramos para a consolidização dessas práticas estruturais que aí estão, nós estamos avançando para poder também em desconstruir essas práticas que, de alguma forma, nós colaboramos para que se consolidassem. Então, a minha sugestão é a sugestão das questões, que ele comece a se fazer perguntas acerca da prática. Que se comece a fazer perguntas acerca de quem são esses alunos negros que ali estão, né? Quais são as suas origens, suas ancestralidades, qual é a produção do seu povo, né? Como é que isso está incluso dentro da escola? E aí, depois, investir em formação. E a formação, assim, embora a professora Simone diga que falta material, eu tenho o entendimento que existe hoje muito material. Assim, eu acho que não tem muita coisa dentro das escolas, mas as universidades têm produzido muita coisa. Esses dias, eu dizia em um outro espaço justamente isso, de que a escola precisa acessar a academia. Precisa desejar por intermédio, tanto dos professores quanto dos gestores, acessar os espaços acadêmicos para saber o que está sendo produzido. Porque esperar que o professor que recebe uma nova formação chegue aos bancos escolares, cheguem às unidades escolares, pode demorar muito tempo. É importante que aqueles que ali estão também se possibilitem um processo formativo. a formação continuada, a reflexão acerca da própria pláxis, são fundamentais para insurgir com o modelo que aí está posto. Esse modelo que está posto aí, ele é altamente excludente, racista, além de homofóbico e demais outras coisas. É preciso se repensar para a escola e se reavaliar as práticas. Eu só tenho como pensar uma nova prática de um professor partindo desses questionamentos. As suas considerações finais, por gentileza, professora. Eu queria fazer uma colocação pela palavra do José Carlos. Essa sua última frase, essa sua última fala, eu acho que, inclusive, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que, talvez, a gente precise repensar a academia também, porque eu acho que existe uma produção muito grande de trabalhos e dissertações, eu falo isso assim, porque a gente, às vezes, vai consultar, até para ver o que o seu aluno está fazendo, se você está orientando alguém, e aí você vai ver se tem algum trabalho semelhante, você vê muitas coisas muito interessantes, mas que fica dentro de uma dissertação e que tem várias, tem uma teoria ali, basta, e eu acho que é válida, mas que eu acho que é muito complicado para um professor que está com toda a sua carga de trabalho ir lá para procurar dentro disso. Eu acho que também tem que se pensar da academia chegar até os professores. Eu acho que essa produção que há, eu acho que há uma produção muito contundente, mas que ela não se reflete nas escolas, e eu acho que isso é uma questão também que tem que se pensar. Eu especificamente oriento num mestrado profissional que a gente tem um banco de dissertações bastante rico, mas que, infelizmente, esse banco de dissertações, eu acho que as pessoas que acabam consultando são pessoas que estão dentro mesmo do programa, ou estão envolvidas no ambiente acadêmico. Eu acho que é uma questão bastante complexa que a gente também tem que olhar para esse, esse também, ver essa via também, da interação da academia com a comunidade de modo geral, com a escola, mas também o que se produz e o quanto que isso que às vezes poderia ter mais repercussão na sociedade. Bom, eu fico bastante contente com esse convite, fazendo agora minhas considerações finais, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo essa discussão, é importante e às vezes um pouco triste da gente estar aí e a gente ver que ainda não é uma lei tão conhecida no ambiente acadêmico, no ambiente educacional brasileiro, é uma lei que ainda não está consolidada no sentido de que ela não está implementada em todas as instâncias, embora devesse, então a gente vê lacunas tanto na formação, tem a formação continuada, mas a própria formação de um estudante de matemática que faz licenciatura hoje em muitas universidades ele vai sair com falha nessa formação, então isso eu acho que é bastante sério e eu acho que essas discussões fazem com que a gente procure caminhos para e também dar conhecimento para que as pessoas que estão aí envolvidas na educação e nos cursos de graduação comecem a pensar a necessidade de que realmente é importante a gente fazer essa formação, a gente dar essa formação aos nossos alunos e também pensar também em outros processos que a gente possa fazer não só nessa questão de formação não só como o José Carlos falou muito bem não só a formação matemática mas a formação como cidadão eu acho que isso faz toda a diferença você ter uma formação para você se entender como pessoa negra isso daí a gente pode pensar em como que a gente pode criar cursos de capacitação de professores para fazer essas discussões e a partir dessas discussões a gente começar a produzir material acho que é um caminho bastante importante que a gente deve procurar de alguma maneira adrentrar nele e eu acho que é isso eu acho que a gente está vivendo um momento histórico 20 anos eu acho que embora 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 a gente ainda tenha caminhos para traçar e ainda não seja a gente fica triste por ver que a lei não está implementada mas por outro lado nós temos canais como esse eu acho que nos últimos anos a gente tem feito várias discussões eu acho que hoje em dia eu acho que é impossível um professor que dá aula num curso de licenciatura e matemática não ter consciência dessa lei mesmo que ele não aplique eu acho que isso já é um ganho e é isso a gente vai continuar trabalhando as pessoas tentar aumentar essa massa aí de pessoas envolvidas nesse nesse projeto de implementar e criar mecanismos para que a lei seja cumprida eu acho que é por aí professor suas considerações finais eu quero reiterar que eu concordo com a simônia acerca dessa troca que a universidade precisa ter realmente embora eu tenha o entendimento de que é preciso buscar formação também preciso fomentar a formação a universidade precisa fomentar a formação e precisa levar a sua produção para todos os rincões do país fazendo as minhas considerações finais é sempre uma embora eu não conheça a Simone pessoalmente eu tenho encontrado ela online por aí e tem sido uma grande satisfação aprender com ela eu não diria nunca que a Simone não nasceu militante mas eu tenho visto algumas produções dela e elas têm colaborado no meu processo formativo da Simone da Bárbara do Henrique Cunha Júnior não posso esquecer nunca do Henrique que é um que é um ancestral nosso um homem corajoso que vem escrevendo sobre muito sobre a produção africana principalmente agora na arquitetura sobre as construções africanas mas ele tem outros ensaios em diversos outros principalmente sobre metodologia para quem está iniciando esse processo de investigação o Henrique fala muito sobre metodologia então é um tem sido um aprendizado muito grande disse que eu me tornei negro mas eu estou num processo contínuo de aprendizado acerca da minha ancestralidade assim todo dia tem dia que parece que a gente quebra o pote e descobre que a gente tem que aprender muito mais tem que aprender tanto para a gente quanto para os nossos né sim é sempre muito bom e muito eu diria envaidecedor isso quando a gente vê um menino negro de periferia que chegou é sem muitas perspectivas na escola e três quatro anos depois mandar mensagem para você dizer eu consegui eu estou dentro da UFBA estou dentro de é muito poderoso isso né e saber que a instituição eu estou falando do IFBAiano assim eu tenho um prazer enorme de trabalhar nesse lugar é pela pela capacidade inclusiva que o IFBAiano tem né assim é o IFBAiano está na maioria das periferias da Bahia assim do do interior né assim ela os meninos que se aproximam do IFBAiano são meninos que tem é é elaboram na realidade o sonho de vencer na vida e vem nas unidades do IFBAiano essa oportunidade de transformação de vida assim e ali eles têm aprendido outras coisas para além somente do saber acadêmico assim eles têm tido acesso e aí quero agradecer grandemente também a política de inclusão e diversidade desse campo dessa instituição ela tem hoje eu acho que é oito anos oito oito eu acho que são oito anos né e e ela tem feito feito transformações muito grande tanto na vida dos estudantes quanto nas práticas de muitos profissionais assim que tem por meio do NEAB e dos outros demais núcleos tem revisitado as suas crenças pessoais as suas ideologias pessoais para pensar como incluir essas crianças que chegam no IFBAiano e que precisam ser acolhidas e que precisam ter a oportunidade de semear os seus sonhos então muita gratidão gratidão a vocês que me convidaram sim eu só sugeri seu nome viu professora o convite é da reitoria convite desse grupo né e é sempre muito poderoso poder discutir essa pauta porque se aprende muito né sim é sempre importante dizer que é necessário rever o currículo rever as práticas epistemológicas as crenças epistemológicas né rever a compreensão de ciência né de produção de conhecimento entender como essas relações de poder se teceram e elas se constituíram a ponto de oprimir grupos minoritários né e nem sempre minoritários né na Bahia nós somos maioria né é importante registrar então eu me coloco sempre à disposição os créditos vão estar aí né sim é sempre muito bom estar falando eu estou em processo formativo né no doutoramento estou lá aprendendo é mas estou também né marcando o território porque a academia é um lugar difícil é e nunca é fácil para nós que somos negros a gente está lá no fronte é demarcando o território dizendo que nós temos produção que nós temos um saber que precisa ser respeitado que precisa ser é é visibilizado né é essa é são as minhas considerações e só gratidão muito obrigada eu quero lhes dizer também que eu sou uma militante entre as entidades que eu passei eu fui uma das fundadoras do núcleo do movimento negro unificado o MNU em Recife eu fui cooptada Luiz Orlando que era do Super 8 do CEAFRO foi com a missão até a minha casa no Recife para me trazer para o MNU então eu sou uma militante 24 horas os depoimentos dos senhores a sua fala professor de como se tornou negro é uma história emocionante que muitos vivem esse conflito deve ser os senhores devem ter muitos alunos que vivem esse conflito então eu aprendi muito hoje mais uma vez porque esse projeto para mim para a ciência tem sido muito educativo muito transformador eu estou orgulhosa dos senhores até logo muito obrigada olha esse episódio do Papo Ciência você pode encontrar no Youtube e nas principais plataformas digitais vai lá o Papo Ciência do 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 Papo Ciência